Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Tem uma novidade aqui pra vocês, é o seguinte Aqui é onde a gente coloca nossos estribos e tem uns ferros aqui ó, com a ponta pra cima, tá? Algumas pessoas me chamaram a atenção e falaram Uesco, isso aqui é perigoso e realmente é muito perigoso sim, tá? E pra isso eu trouxe isso aqui que eu quero mostrar pra vocês Que é da mão de plás, tá pessoal? Pessoal, isso aqui eu adquiri no site novesuaobra.com.br O que isso aqui faz, ó? É uma proteção, tá? De vergalhão, ó Você coloca aqui e ele se adapta a qualquer tamanho, tá? Coloca aqui no meio, ó Isso aqui pode parecer uma bobagem, mas não é, pessoal Isso aqui pode proteger a gente, tá? De ter um acidente É uns copinhos, né? Isso aqui pode proteger a gente, tá? De repente alguém cair num ferro desse e se machucar Quero agradecer a todo mundo que comentou E eu também acho, tá? Que segurança é primordial sim Vocês estão certos, tá? E isso aqui pode gerar realmente um acidente de trabalho Sem a menor necessidade, tá? Então, obrigado a todos aí que falaram sobre Que falaram aí sobre isso, tá? E vou deixar pra vocês a indicação do site Do site novesuaobra.com.br Onde você pode comprar isso aí Onde eu adquiri isso aqui, ó Bem baratinho, tá? Todos os ferros que a gente perceber que tem um perigo A gente vai colocar na ponta, tá bom? Um grande abraço Até o próximo vídeo Como eu sempre digo, né? Vamos que vamos Porque afinal de contas Como vocês estão vendo aí Tem muito trabalho pra fazer Valeu, galera!